Eita, que som gostoso foi! Passada! Eita! Meu Deus, olha quantas borbulhinhas tá fazendo lá dentro! Passada, é mesmo? Dei uma chegadinha, como que ele quer... Eita, que delícia! Você quer essa coca? Quero! Pega aí, vou pegar um copo, calma, você tá nervosa, tá nervosa, calma! Tá muito nervosa, peraí! Isso, olha! Eita, olha pra cá! Olha como espuma! Eita, fez mais espuma do que aquela daquele dia! Eita, pega nervosa! Eita, calma, pega aí! Eita, olha! Passada! Glute, glute! Eita! Delícia! Maravilhoso! Fez na boca! Vem! 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 Vou internar, viu? Eita! Eita! Eita, coloca aí! Eita, coloca aí! Eita, caca! Mas não vou chorar! Calma, se vai seguir, vem partir! Calma, se vai... Na distância, né? A distância, né? Só que a barra só quero te lembrar Enquanto a gente amava nas estrelas As próprias vidas que passamos juntos Não esquece a lembrar! Vai ter medo, vai ter medo na casa! É, eu tô ficando febinho! Tô colocado cá, né? Tô colocado! Termina agora! Pois essa tem mais nada, um dia vai acabar! Acabar! Quer mais uma, vai pra ficar nada! Na chuva passar! Quando o tempo abre Abre a janela e veja Eu sou o Tom! Boleto pra pagar Aí o Miguelzinho tá fazendo uma massagem Pra ele se desestressar Esse ano foi muito boleto Pra ele pagar muita coisa Ele tá com a cabecinha muito preocupada Com muita coisa Pra ele entrar em 2023 bem relaxado Aí o tio tá fazendo uma massagem mesmo Pra ele não se preocupar com nada, viu tio? Olha! Mais duas moradoras! Chegamos! Gente! Vai virar o ano! Energia de milhões! Já vai me acender um pouquinho aqui Já vai montar as cifras! Estão prontas pra viver o melhor ano de nossas vidas Que tá pra vir! Amei! 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 Eita, Glória! Que linda! Que bom! Eu tava morrendo de saudade Eu disse, não, só vou beber quando elas chegarem! Tem mais gente ainda pra chegar? Tem mais gente, bebê! Eu tô mostrando aqui Quem for chegando, eu tô mostrando! Eu tô mostrando! Eu tô mostrando! E aí E aí Eu tô mostrando!